Nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma das habilidades que, pra mim, nesse momento, é uma das mais essenciais como ser humano, que é a habilidade de você ter uma atitude mental positiva. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que este aqui não é um vídeo pra você recomendar pra aquele seu parente ou amigo que está com depressão, que fala-se muito por aí, né? Que a pessoa, quando ela tá com depressão, ela tem que pensar positivo, etc. Gente, não é verdade, depressão é uma doença, por favor, não seja essa pessoa. Inclusive, se você tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre isso, eu recomendo a leitura desse livro aqui, que chama-se Sociedade do Cansaço. Eu não sei pronunciar o nome desse autor, gente, desculpa. É Byung-Chul Han... Bom, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, se você quiser saber mais, que é um livro que fala justamente sobre essa sociedade doentia que a gente vive com essa pressão de desempenho, que a gente tem que ser feliz e pensar positivo o tempo todo. Este vídeo não é sobre isso, então, se você tem a mesma opinião que eu, já deixa o seu like aqui embaixo, porque vai ser de outra coisa que eu vou falar aqui. O que eu quero falar é sobre a atitude mental positiva, no sentido de você desenvolver esse mindset. Eu já comentei, eu acho que em alguns vídeos aqui do canal, mas lá no blog eu já falei diversas vezes. Pra quem não sabe, eu tenho um blog chamado vidaorganizada.com. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, pra quem não conhece, tá me conhecendo aqui pelo YouTube. Eu já tenho esse blog desde 2006, tem bastante coisa publicada lá, dá uma olhadinha, que eu acho que você vai gostar. Se você se interessa por esse tema de organização, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu já comentei algumas vezes lá no blog que eu passei por um momento muito difícil na minha vida, no segundo semestre de 2016, quando eu tive uma notícia que, assim, desestabilizou completamente a minha vida profissional. E foi uma coisa que, foi uma decepção tão grande, tão profunda, na época que me deixou uma semana de cama. Eu não sabia o que fazer, basicamente isso. E foi naquele momento que, sem ter qualquer respaldo teórico, prático, nada, eu cheguei à conclusão de que a minha mente era tudo. Eu sabia, eu não sabia qual era a solução ainda pro problema que eu tinha. Mas, se a minha mente ficasse só focando naquilo que tava dando errado, eu não ia pra frente, eu não ia conseguir encontrar solução nenhuma. Foi naquele momento, então, que eu percebi que eu tinha que fazer com que a minha mente ficasse bem. E aí, como que ela ficaria bem? Aí que tá. E eu fui lendo uma série de livros, artigos, vendo vídeos de várias pessoas que me ajudaram de verdade, mas o que realmente me ajudou, e aí eu vou explicar o porquê, foi esse livro aqui do Napoleon Hill, que se chama Atitude Mental Positiva, realmente foi o primeiro livro que eu li dele, e pra mim é o melhor livro, é o livro, assim, que eu recomendo pra todo mundo. Tenham esse livro, releiam uma vez a cada seis meses, pelo menos. Porque esse foi um livro que realmente me ensinou que Atitude Mental Positiva é um talismã que você leva com você, porque pra tudo na vida, qualquer coisa que acontecer no seu dia a dia, você tem sempre a opção de olhar pelo lado positivo e pelo lado negativo. Claro, quando eu tô sendo hipócrita de querer pegar uma situação de opressão, de abuso mental, físico ou psicológico, e falar, não, vamos ver o lado positivo disso. Não é isso, a gente tem sim que se revoltar, a gente tem sim que protestar contra certas coisas, tem sim que dar uma de revoltes de vez em quando, pra mudar algum cenário que esteja nos prejudicando. Claro, não é isso. A Atitude Mental Positiva é aquela que te dá uma certeza de que as coisas vão acontecer do jeito certo, como tem que acontecer pra você. Porque quando você começa a pensar desse jeito, as soluções começam a vir, que você abre a mente, é como se tivesse aquela tempestade, o céu tá preto de nuvens, e aí abre uma nuvenzinha ali e começa a entrar o raio de sol. É basicamente isso, tá? Mas isso é uma coisa que é muito difícil se aplicar pra quem tá passando por um momento, realmente uma doença e com uma depressão, então, mais uma vez, não é isso que eu tô recomendando aqui, tá bom? Então, o Napoleon Hill, ele fala que Atitude Mental Positiva é como se fosse um talismã que você pode usar no seu dia a dia. Então, é muito legal porque daí eu comecei a desenvolver essa habilidade. Eu comecei a perceber que no meu dia a dia era muito comum várias pessoas que sempre se enfiavam em situações ruins, não ruins, vai, porque uma coisa que o Napoleon Hill fala que eu também aprendi a concordar com ele é que toda coisa ruim, entre aspas, que acontece com a gente, tem a semente de um benefício equivalente, né? E nos ensina alguma coisa. Mas eu comecei a reparar que todas as pessoas que estavam passando por problemas ao meu redor, então, assim, na minha família, amigos, colegas de trabalho, enfim, eram pessoas que tinham uma mentalidade meio negativa. E isso foi uma observação muito importante pra mim na época, porque também me mostrou que são duas coisas. Primeiro, algumas pessoas eu preciso me afastar, porque são pessoas que não vão mudar. Por outro lado, tem outras pessoas que eu tenho que estar mais presente, justamente porque se eu aprendi isso, são pessoas que precisam disso que eu tenho. Então, são pessoas que eu posso ajudar. E aí, isso foi muito importante pra mim. Mas, em primeiro lugar, eu precisava me ajudar, se não é o abraço do afogado, né? Não adianta eu querer salvar o meu amigo que tá se afogando se eu também não sei nadar. Os dois, ele vai me abraçar e a gente vai, pum, afundar junto. Então, é muito importante que a gente aprenda a se ajudar. E esse livro me ajudou muito na época, tá? Fico até emocionada de pensar assim, porque quando eu li, eu li muito cética, do tipo, ah, lá vem mais um livro falar que a gente tem que pensar positivo, que derrota é só uma coisa temporária, blá, blá, blá. Só que, na verdade, o que eu percebi, observando as pessoas e observando por mim mesma, é que é um modo de ver a vida realmente. Você pode pegar as pessoas que você mais admira, as pessoas que têm mais sucesso em seus campos de atuação, você pode ver que essas pessoas têm sempre uma atitude mental positiva. Quando eu percebi isso, a minha vida mudou de verdade, assim, porque eu comecei a observar as minhas atitudes no dia a dia, como isso poderia fazer diferença se eu estivesse pensando com atitude mental positiva. Como eu falei, eu tenho um projeto que eu estou lendo todos os livros do Napoleon Hill, e assim que eu terminar de ler todos, eu quero fazer um vídeo especial sobre eles, falando as diferenças, as semelhanças, né, que tem muitas, comparando cada um dos livros para te ajudar se você tiver interesse nesse tema. Eu ainda estou lendo, estou aí, acho que nem na metade, talvez eu tenha lido um terço já dos livros, então quando eu terminar, eu vou gravar o vídeo. Mas esse aqui, que é o Atitude Mental Positiva, são cinco partes, tá? E na parte 1, ele começa falando, conheço a pessoa mais importante do mundo, você. Você é a pessoa mais importante do mundo, então não adianta virem gurus, quererem te ajudar para você ficar melhor, tudo não adianta, porque se você não quiser, então isso é uma coisa que eu acredito muito nessa questão da autonomia de cada um, se você não quiser, as coisas não vão rolar, baby, é isso aí, né? Então ele fala muito sobre como que a gente pode explorar a nossa mente, como que a gente se entende, né? Então eu acho que esse ponto é uma coisa que falta em livros de autoajuda, de maneira geral, que falam sobre esse tema. Eu acho que os livros são muito focados no o quê e esquecem um pouco do como. E esse é um livro que traz muito o como fazer. Aí ele fala sobre como encarar problemas, como que a gente pode aprender a ver as coisas no dia a dia, como a gente consegue se motivar, como a gente consegue motivar outras pessoas. E aí ele traz, né, vários elementos dos ensinamentos dele, das 16 leis do triunfo, etc, pra cá. Então é um livro, assim, que ajuda muito a gente a falar como que eu atraio a felicidade e a prosperidade pra minha vida, de maneira geral, não só falando sobre dinheiro, tá? Então, assim, esse é um livro, gente, que eu recomendo tanto quanto o livro do GTD. Vai, quem acompanha aqui o canal sabe do que eu tô falando. É um livro que eu realmente recomendo, porque fez toda a diferença pra mim. E aí quando eu paro pra pensar nesse impacto da atitude mental positiva na minha vida, foi imediato. E aí eu comecei a ver no dia a dia as ciladas que eu entrava quando eu pensava negativo. E era sempre uma opção. Então, assim, teve uma vez que eu tinha que tomar uma decisão se eu faria um curso ou não. Era um curso que era um investimento financeiro, talvez não fosse o melhor momento pra fazer. Porém, eu acreditava que se eu investisse meu dinheiro naquele curso naquele momento, ia me trazer um retorno X, que ia ser legal. Ter atitude mental positiva, o que que significou naquele momento? Eu significou pensar o seguinte, vai dar certo. Agora, o que que tem que acontecer pra eu considerar que dá certo? Ah, tem que acontecer, eu tenho que conseguir tantos clientes assim, eu tenho que conseguir tal trabalho assim. Isso me colocou num modo mental de pensar como alcançar aquilo. Ou seja, eu pensei, já deu certo. Agora, como que eu chego lá? Quando você começa a pensar que você tem essa certeza, essa fé que vai dar certo, você abre a sua mente pras possibilidades. Porque quando você fala assim, ah, não vou fazer, não é o momento, não vai dar certo. Ah, não, o mercado, a crise no Brasil, blá, blá, blá. Você se fecha completamente. E eu não tô falando que aqui significa você ser iludido, ou não ter precaução com as coisas, não é isso. Mas a questão é que mesmo em momentos de crise, muitas pessoas prosperam assim, emocionalmente, financeiramente, etc. E eu queria ser uma dessas pessoas. Como que eu posso aproveitar as diversas oportunidades que a vida me dá, se eu usar atitude mental positiva pra tudo? E aí eu comecei a fazer isso lá naquele momento, faz o quê? Um ano e meio, mais ou menos. Eu acho que eu passei por esse período e essa transformação. Eu acho que incorporando esse conceito da atitude mental positiva. Eu posso dizer de verdade que a minha vida mudou completamente. Eu sou outra pessoa. Eu sou outra pessoa. Depois que eu incorporei essa mentalidade de atitude mental positiva. Agora, mais uma vez, é pra todo mundo? Não é pra todo mundo. Tem pessoas que estão em um momento da vida que elas estão passando por uma doença como a depressão ou outros distúrbios psicológicos desse tipo. E talvez o mais adequado nesse momento seja você continuar seu tratamento, fazer terapia aliado com medicação. E aí quando você estiver se sentindo melhor, você pode aplicar isso. Isso aqui não é uma solução para a depressão. E eu fico pé da vida quando eu vejo pessoas falando isso como se a pessoa que tem depressão pudesse escolher. Ah, é, pô, porque você não me falou antes? É só ter uma atitude mental positiva. Tudo vai mudar. Não é assim, né, gente? Então, se você é uma pessoa que tem um quadro depressivo, se você está passando por isso, trate-se. Assim, também não deixa pra depois. É importante que você se trate pra você ficar bem. E aí quando você estiver bem, você pode incorporar isso aqui. Agora, se você é uma pessoa que está passando por momentos depressivos que é diferente do quadro depressivo de verdade, ou você está triste, ou você foi mandado embora e está desesperançado da vida, ou termina um relacionamento de 10 anos, está super triste, enfim, não sei qual é o seu problema, qualquer que seja. Atitude mental positiva é a solução pra você com toda certeza. Então, fica aqui mais o que recomendado, a leitura não só do livro, mas que você tente incorporar isso na sua vida. Eu não sei se esse vídeo ficou mais falatório do que dica prática. É muito difícil falar de dica prática pra algo que é mudança de mentalidade, que é uma coisa que depende de você. Porque tudo que eu falar aqui vai ficar parecendo muito abstrato, mas eu trago a minha experiência pessoal justamente pra mostrar a diferença que fez na minha vida isso, sabe? Em todos os sentidos. Você começa a querer sempre o melhor pra você, abre a sua mente pra possibilidades pra você encontrar o como conseguir. Então, você não fica pensando no como antes de imaginar o quê. Você já tem aquela fé inabalável de que aquilo vai dar certo. Então, sabendo que vai dar certo, agora é só você fazer a sua parte. E confie em mim. A gente faz a nossa parte quando a gente começa a pensar assim, tá bom? Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, quiser trazer algum depoimento parecido, deixa um comentário aqui embaixo. Se você gostou do que eu falei aqui, deixa um like nesse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal pra continuar recebendo as notificações do YouTube quando tiver vídeo novo, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.